Senhores, boa tarde a todos. Quero ser breve, mas não que esse ato aqui não represente muito para a minha vida, para a minha história, para aquilo que eu procuro lá em Brasília desempenhar, realizar, promover, defender sempre no interesse dos santangelenses, dos gaúchos e dos brasileiros. Cumprimento a todos aqui. Queria cumprimentar cada um de vocês, porque dos que estão aqui, quase todos têm alguma relação pessoal, familiar, afetiva. Mas cumprimento o presidente da Câmara, Nader, meu querido Turquinho. Outra vez que eu estive aqui na Câmara de Vereadores, eu falei que a nossa geração, a minha geração, de que quando nós éramos crianças aqui em Santo Anjo, está chegando agora, ocupando os espaços de poder no município, no Estado e na União, lá no Governo Federal, no Governo do Estado também, nas instâncias de poder do Estado e aqui também no município. Turquinho, jogamos futebol juntos, tu é um pouquinho mais velho que nós, ó. Pouca coisa. Carlão, meu amigo, fomos estagiários da Caixa juntos, tu esqueceu de dizer que nós estudamos juntos no Missões e jogamos futebol juntos. Nerson, amigos, nossos pais amigos, Finado Nelson e Cláudio Sanderson, estudamos juntos no Alfre Pires, fizemos alguma bagunça juntos. Nene, aqui é Nivaldo, vereador Nivaldo, mas o Nene, nós, época de guri, jogamos juntos no Grêmio Santo Angelense, ele disse que era eu e ele zagueiro, doutor Cláudio, eu furava e ele consertava, mas era o contrário, eu era craque, e ele era perna de pau, aí ele furava e eu tinha que consertar. Mas, o Roese, o Roese também da nossa época, jogador de futebol também na época do Banco do Brasil, e aí, tanta gente aqui que na nossa infância fez, naquela época era diferente, hoje eu estava na Rádio CPF falando, anos 80, anos 80 e... anos 80, não é nem anos 90, parece que era tudo mais lúdico, mais brilhante, mais ufanista, e hoje as coisas parece que não são tão brilhantes assim. Cumprimento cada um dos vereadores, o vereador Nanaco, Rodrigo e Maurício, o professor Coraza, o Vando Ribeiro, o Vandinho, o vereador Márcio Antunes, o vereador João Cardoso, o vereador Pedroso, que compõe aqui a nossa bancada, o vereador Pedroso, Nérisson e Carlão, o vereador Marcos André, o presidente Sindilosa, o senhor Gilberto, o Felipe Fontana, presidente da CISA, onde tivemos uma reunião muito importante agora, meu amigo, prefeito Eugênio de Castro, o Jânio Polaco, parceiro é o nosso, e agradeço a sua presença, como prefeito municipal, vim lá de Eugênio de Castro para presidiar a cerimônia, significa que é um parceiro, que é alguém que confia no nosso trabalho e que confia, sobretudo, no nosso perfil para levar adiante uma série de projetos lá em Brasília. O vereador Cornélio, obrigado também por virem lá de Vitória das Missões. Senhores dois, Vitória das Missões, Eugênio de Castro, junto com, eu vi que está aqui o vice-prefeito de São Miguel, olha ali, o Polenta, olha o apelido, me permita chamar de Polenta, mas cumprimentos ao prefeito José Roberto, a mãe na câmara que esteve conosco lá em Brasília, buscando recursos para o Hospital Santo Ângelo, e vamos conseguir trazer alguma coisa bem importante para o Hospital Santo Ângelo, ela que agora é provedora, cumprimos algumas agendas, inclusive com o presidente Bolsonaro, lá em Brasília, junto com o meu amigo, o doutor Cláudio, fomos oficial do Exército juntos aqui, antes, lá anos, anos 90 já, né? Minha mãe, dona Margarida, que está aqui, e eu nasci em Erechim, e em 73, com 3 anos, viemos para Santo Ângelo, meu pai da Polícia Civil, e sempre ele, depois, como delegado, cumprindo outras missões em outras cidades, mas sempre tivemos Santo Ângelo como a nossa cidade afetiva. Minha irmã Cássia Sanderson, que é psicóloga lá em Frederico, está aí também nos prestigiando, Douglas Winter, meu amigo, que tem nos ajudado bastante a levar adiante algumas proposições importantes aqui para Santo Ângelo. Enfim, todos aqueles que aqui estão, Vant e Almeida, meu amigo José Nilton, que estava com o presidente do CDL. É motivo de orgulho, para mim, hoje, estar recebendo essa homenagem, Carlão, que representa muito, porque, afinal de contas, é o reconhecimento do município que eu adotei para ser o meu município, o meu domicílio eleitoral, o meu domicílio afetivo, quem sabe eu, na minha aposentadoria, venha morar aqui, e aí, para curtir a aposentadoria, Nível Brás, que se aposentou, e no primeiro dia da aposentadoria, eu fui lá e já o confisquei para vir trabalhar conosco, junto no nosso gabinete, e Nível sabe dos nossos propósitos para a região, para Santo Ângelo e para toda a região, são os melhores possíveis, e, mais uma vez, agradeço a todos. Eu queria aqui, não preparei nada, nenhum discurso, porque estou com o coração aberto, mas dizer que Santo Ângelo, para mim, é o centro das minhas atenções, aqui eu fiz o meu primeiro grau, no Nofre Pires, o segundo grau, no Missões, fiz faculdade de Direito, na época, na Fadiza, aí fui fazer o NPR, aqui no antigo 61 BINS, fiquei cinco anos no Exército, fiz concurso para a Polícia Federal, já ingressei na PF, fui para a Academia em Brasília, fui nomeado em Bagé, onde eu fiquei cinco anos, depois vim para Santo Ângelo, onde trabalhei por pouco menos de três anos, depois fui transferido para a Superintendência da Polícia Federal, em Porto Alegre, onde eu estava há 16 anos, quando eu decidi aceitar um convite, concorri à Câmara dos Deputados, e lá estou, agora em fevereiro, completo três anos, atuando na Câmara Federal, e até o último dia em que lá estiver, farei de tudo para que as demandas, as necessidades de Santo Ângelo, sejam prioritariamente, e essa é a palavra. Eu fiz 88 mil votos, sendo apenas 8 mil votos em Santo Ângelo, mas por uma série de razões, Santo Ângelo é prioridade no meu projeto, é prioridade das minhas ações, seja na questão da saúde, do hospital, seja na questão da segurança pública, da infraestrutura, ontem, ou melhor, quarta-feira, nós publicamos lá em Brasília, um aviso de licitação, é um caminho sem volta agora, o aviso de licitação para a construção da Ponte de Porto Xavier, uma obra de 160 milhões de reais, que inicia agora, já em fevereiro, uma obra sonhada. Eu era guri quando eu ouvia os discursos, a Ponte de Porto Xavier vai sair ano que vem, vai sair sei lá quando, depois de 40 anos, um sonho sendo realizado, o edital publicado agora dia 20 de dezembro, e no aviso de licitação publicado no dia 1º, agora nós vimos ali que, a obra já está com os recursos separados, inclusive para fazer a cabeceira da Ponte lá na Argentina, o que garante algo que nós tínhamos como incerteza ainda de fazer a Ponte, com a cabeceira da Ponte aqui do lado brasileiro, mas que sem autorização para fazer a cabeceira da Ponte lá na Argentina, seria uma Ponte que não levaria a lugar nenhum. E já, então, superamos essa fase, o governo da Argentina autorizou as obras com empreiteira brasileira, construindo dentro da Argentina. Então, até, se Deus quiser, até final do ano que vem, essa Ponte deve estar ou pronta ou praticamente pronta, que é um recurso espetacular, porque tanto quanto Porto Xavier e Santo Anjo serão os dois municípios, Porto Xavier e Santo Anjo, os municípios que terão reflexos diretos na construção dessa ponte, porque todos aqueles que entrarão no Brasil a partir da ponte de Porto Xavier terão necessariamente que passar por Santo Anjo. Então, parabéns a todos aqueles que estiveram envolvidos nesse projeto, como também o prefeito Cornélio, quando conseguimos os 20 milhões de reais, no apagar das luzes, e o senhor foi brilhante na atuação, no apagar das luzes, no final do ano passado, em plena pandemia, nós conseguimos destinar 20 milhões de reais para fazer as obras de pavimentação asfáltica ligando São Lourenço Martins e São João Batista. município de Vitória das Missões, São Luiz Gonzaga, entre juízes. Também região das missões e Santo Anjo, como a capital das missões, sempre capitalizando e sempre cataneando todo esse processo de desenvolvimento e de progresso. Obrigado a todos, Carlos, os senhores todos aqui, cada um de vocês, todos, tem portas abertas, não só lá no meu gabinete, tem portas abertas na minha casa, em Brasília, em qualquer um dos ministérios, qualquer um dos vereadores aqui, independente de linha partidária ou ideológica, os senhores têm porta aberta e carta franca para tudo aquilo que esteja sob a minha alçada, nós levarmos adiante. Obrigado a todos, não sei se eu sou merecedor, Carlos, de tamanha honraria, mas vou procurar honrar cada um dos munícipes de Santo Anjo que, através dos seus vereadores, fizeram essa homenagem ao Biratã Sanderson, mas claro, sei que, em razão de ocupar a função de deputado federal, recebo esse galardão, essa honraria. Obrigado a todos, e que Deus nos acompanhe. Obrigado.